Fala, fala galerinha! Eu sou Marberto, você é mais um Elefante Literário, e hoje aqui a gente veio trazer livros que a gente quer muito comprar na Bienal do Livro. Sim, já estamos entrando em clima de Bienal! Ai, que época esperada! Ai, meu Deus, que nervoso! Nervoso, ansioso. Essa será a nossa terceira Bienal. Nessa, a gente foi para a do Rio em 2015, 2016 em São Paulo, ano passado não conseguimos ir, mas esse ano eu estarei em São Paulo, lindos e louiros. Não, eu coloquei só o cabelo platinado. Estaremos lá. Eu, particularmente, não sei se eu estava concordando com esse vídeo, porque eu nunca era usado em comprar, porque nunca era a minha intenção comprar na Bienal. Porém, lá na Bienal, existem alguns estandes que são os que eu mais gosto, na verdade, que não são os de editora. São tipo os cebos, não sei como é que fala. São ótimos. São muito bons, gente. Agora sim, você tem que ir sem pressa, para ir, assim, tipo, cascaviar. Eu já encontrei muitos livros massa, que eu não encontrava em livraria, ou que eram muito caros, e ficavam 10 reais. Sim, tem muitos achados perdidos, assim e tal. Exatamente. Então, para esse vídeo de hoje, é essa a minha recomendação. Mas a gente ainda vai falar de Bienal para os próximos vídeos também, então fiquem ligados. Vamos lá, eu vou falar uma coisa aqui, tipo assim, os de todos os livros desejados que eu tenho, não são livros que eu, geralmente, que eu sei tudo sobre. Tipo assim, mas são livros que eu tenho curiosidade, porque alguém falou alguma coisa, porque eu li alguma coisa, tá entendendo? Uma nota ou outra. Então eu vou começar dizendo. O primeiro livro que eu quero comprar, eu estou lendo porque eu não lembro, é O Clube de Boxe de Berlim, de Robert Chernal, com tradução de Raquel Zampio. Ele vai, tipo assim, eu não lembro sobre o que é. Aí tem o protagonista, é um jovem, que ele tem família judia. Daí ele sofre muito bullying, porque, embora na Alemanha, Berlim no caso, né. Daí bullying e tal, porque ele sofre muito nas mãos dos moleques lá da escola. Se envolve, se alia com o Max, não sei o que, que vai ensinar boxe pra ele. Só que aí eles estão criando... Ah, uma reviravolta. Uma reviravolta, uma relação de amizade lá entre eles, aprendendo as coisas. Só que, de repente, esse Max, ele é cooptado, como diz na própria sinopse do livro. Tipo, ele é forçado a se aliar ao nazismo. E o menino fica, tipo, sem chão, puta merda, em quem é que eu vou confiar agora, né. Tudo que eu tinha aqui, tipo, minha ligação que estava se criando, se quebrou. É basicamente essa a história. Ele vai, meio que, correr atrás das coisas, consertar, achar alguma coisa... Me interessa muito esse livro, porque as pessoas falam super bem. Bom, já que estando... Foi uma coincidência aqui que aconteceu. Porque já que estando falando de nazismo, o meu livro também tem uma relação com isso. Apesar de não ter nada a ver. Mas é um HQ Maus. Ah, e... Muita gente... Assim, sério, muitos inscritos me indicam essa HQ. Tipo, amigos, próximos, tal. Muita gente. Porque eu li Persepolis, ou Persepolis, como vocês quiserem. É de arte... Espiroma. É, um negócio assim. E aí, ele vai contar Maus em alemão é rato. É um rato que é o pai dele contando a história pra ele. É meio confuso, mas é tipo assim. O pai dele era um judeu polonês que sofreu. Ele meio que sobreviveu a todos aqueles campos de concentração e tal. E ele vai contar como é que aconteceu isso no holocausto e coisas desse tipo. A vida do eu que seja um livro bem pesado. Apesar de que quando você traz pro HQ, eu acho que dá uma... Assim, não fica tão, tão, tão pesado como um livro, um romance mesmo. Que as coisas são mais descritas. Eu acho. Não sei. Tô chutando. Às vezes nem é. Até porque é uma coisa que fica meio mascarada. Não, você pensa. Nas entrelinhas deve ter umas coisas bem pesadas. E eu acho que assim, você pensa, ah, o HQ é um rato, não sei o que. Mas, bicho, é um holocausto, né? Tá ligado a muito tempo. E tem uma observação muito legal sobre esse livro. É que ele conta a história, é rato. A família dele são os ratos. Os judeus, na verdade, são ratos. Aí, tipo, os nazistas são gatos. Aí tem os cachorros, que são tipo a polícia. Não sei, uma coisa assim, sabe? Tipo, cada classe de animal é uma coisa que tem relação com a vida real e é uma coisa de impressão. Enfim, é um livro que eu me recomendo muito. Nunca tá assim na minha lista de prioridades, exatamente. Mas é um livro que se eu encontrar num preço legal, eu pretendo comprar, ou sim. Um livro que eu quero muito ter, a versão física, porque é um livro que eu já li. É Um Milhão de Finais Felizes, de Vitor Martins. É um livro, minha gente, no futuro falarei sobre esse livro aqui. Mas é um livro que não tem palavras pra explicar. Se a gente tinha gostado de 15 dias, Um Milhão de Finais Felizes... Um Milhão de Finais Felizes, eu tipo, fui lendo. Tipo, chegou em 50% e eu fiz, ah, young adulto, um jovem adulto aqui, tranquilo e tal. Foi passando pra lá, eu terminei, eu tava lá, lá, em lágrimas. Eu tava no meio do trabalho, tipo, não me segurei. Foi, foi, foi intenso. Ah, eu posso botar aqui um asterisco? Não, é meu. É a melhor coisa que eu vou comprar também. Ai, só amores. É Todos Nós, adorávamos Cowboys, de Carol Benzman, livro nacional. Eu já falei também sobre ele aqui, mas é uma história de duas amigas que não se falam, não se veem há muitos anos. E aí, do nada, elas se reencontram e resolvem fazer uma viagem pelo interior do Brasil, né, que é tipo a cidade natal delas. E, enfim, acho que vai ter treta do passado, deve ter rolado um romance aí, alguma coisa assim. Mas é um livro que falou muito bem, apesar de que poucas pessoas falam sobre ele, mas assim, quem fala, fala bem. É tipo isso. Desde que eu li sobre, eu me interessei, eu não, assim, realmente faz anos, anos que ele está na minha lista. E eu nunca, tipo, nunca fui atrás tanto, até porque ele é meio difícil de encontrar, mas todo mundo sempre falando bem, isso que é, isso que é. E é um livro que eu tenho muito interesse em conhecer. Último livro, último não, obviamente não é o último. Não mesmo. Mas o terceiro, meio ao terceiro livro dessa lista, que eu quero comprar é O Caminho de Casa. É um livro que geralmente está caro, ou que é difícil de encontrar. De Yaa Gyasi, com tradução de Valdeia Barcelos. Esse aqui é um livro que, pelo pouco que eu li, eu achei tensíssimo. Tipo assim, a gente vai ter, como é, são sete histórias, sete contos, sobre a mesma família, descendentes da mesma família, tipo assim. E pelo que eu entendi, vai começar com a história de Éfia. Éfia é uma jovem. A mãe dela é cedida, tipo assim, doada, pra um homem branco. Tudo bom. Tipo assim, mas aí, enfim, ela é cedida pra esse homem branco e vai morar no castelo e leva a menina também pra morar nesse castelo. Só que aí, cara, eu tô me arrepiando, puta merda. A menina, tipo, até agora ainda não descobriu que ela tem uma irmã que mora no porão desse castelo, acorrentada e algemada e tal, e sofrendo junto. Eu tô... Tudo bom. Eu tô meio tremendo comigo. Junto de outras pessoas, outros escravos lá nesse mesmo castelo. Eu achei tensíssimo, puta merda. E tomando vontade de ler. Não, se comprar essa, me empresta. Aquelas. Ui. Chega, fiquei nervoso. O terceiro livro, também um livro nacional, de Giovanni Martins. É um autor que ele tá ali, em alta, essas duas semanas da verdade. Que é O Sol na Cabeça. É um livro de contos, se eu não me engano. Ele vai contar... Ele é um autor negro que veio da favela. Uma coisa, né? Uma escrita periférica. Então ele vai trazer muitas histórias sobre jovens. Sobre essa truculência da polícia que a gente muitas vezes vê. Só que eu acho que a gente vê, tipo, uma parcela do que realmente acontece, infelizmente. E eu acho que é uma narrativa que ela é muito importante pra que a gente tenha conhecimento. E que a gente consiga, tipo, ter um contato e ter, sei lá, noção de que isso existe. E que precisa ser muito denunciado. Porque é uma coisa, assim, absurda. Eu lembro que eu vi esse livro em alguns vídeos. Um que me chamou bastante a atenção foi o de Tati Leite. Que ela falou justamente sobre autores negros. E, assim, ela fala com amor... É porque é Tati também, né? Ela fala com amor, assim, que você... Meu Deus, eu quero realmente ler todos esses livros. Mas coincidiu com umas amigas minhas também que me indicaram já. Então é um livro que tá aparecendo. E você fica, gente, eu quero. É tipo, é o universo que você tem que ler. Tipo, é o universo mesmo. Então é um livro que eu pretendo. Eu acho que ele não é tão antigo. Acho que ele é recente, na verdade. Acho que é, tipo, lançamento. Não é lançamento, lançamento. Mas ele já é, tipo, desde os outros tempos agora. E é um, assim, me interessei bastante pra conhecer. É bom. Às vezes, tipo, é mais legal ler esse livro, assim, porque de gente que tem contato direto. É, com certeza. Não é a mesma coisa que, tipo, a gente escreveu sobre uma história que a gente tá criando aqui. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é importante a gente ter essas vozes e que elas consigam ser... Divulgadas. Divulgadas, não queria, mas, tipo, propagadas. Propagadas, enfim, potencializadas, assim, coisas desse tipo. Essas são algumas das nossas imensas listas de livros de jogos. Gente, é o seguinte. Norb é o que compra nesse canal. Eu não compro. Norb compra, eu não compro. Viste? Norb compra. Eu... Eu nunca cumpri na minha vida. É, eu cumpria, eu cumpria. Eu, eu, eu... Eu tô bem desposa, eu tô bem desapagada nesse último tempo. Se eu quero ler, eu sei que eu tenho. Gente, estaremos lá. Assim, a gente vai estar obrigatoriamente no primeiro final de semana, com certeza. Mas estaremos no São Paulo durante todo o Brinal. Então, vamos se ver e vamos, né, comprar livros. Ou só se ver mesmo. Já tô muito na dúvida. Tô muito... Não sei o que é que eu faço aqui, mas... Mas sim, se dá bom, vai dar bom. É isso. Olha, eu gostei. Bota aqui. Se der bom, vai. Ok. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Deixar aqui nos comentários, recomendações de livros que vocês acham que a gente devia comprar. Talvez substituir por algum desses, se você já leu. Não sei, né? Vai que é. Não, substituir também. Eu já quero tirar o livro que acabaram de colocar nos desejados. Não esquece de ficar ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário. E a gente se vê. Valeu. Valeu. Mas sempre rola. É Todos Nós é da... Eu nunca sei falar isso. É muita merda. É Todos Nós é da... Não sei o que falar. Nós é tudo. Agora, vamos.